Vamos começar catando o feijão e tirando todos aqueles que não prestam. Eu exalo nessa vasilha aqui e vou misturar todos eles e colocar de molho de 8 a 12 horas ou de um dia para o outro. No meu caso aqui eu vou colocar de um dia para o outro, amanhã eu faço. Esse feijão branco aqui, o preto, o vermelho e esse paulista aqui. Em janeiro a gente come muito desse preto, em São Paulo é mais desse. Aí eu resolvi pegar o restinho que eu tinha desse e do branco. Aí misturei os três e vou ver o que dá, porque eu nunca fiz, é a primeira vez. Todo o colorido, preto, marrom, branco e vermelho. Agora eu vou colocar esse feijão de molho e depois vocês vão ver como ele vai ficar de um dia para o outro. Para eu cozinhar ele na pressão e vou mostrar para vocês quais os temperos que eu uso nele. Que eu vou usar nele que são os temperos normais que eu uso no meu feijão preto do dia a dia. Eu gosto mais do feijão preto e do vermelho. Esse branquinho eu gosto muito de fazer sopa com ele. Eu vou trocar a água umas duas ou três vezes, mais ou menos, tá? Para tirar os pitapos de paula. Que é uma substância que não é muito bom para a gente. E dá menos gado mesmo, né gente? Porque você perdeu um pitapos. Quando você come, ele dá gado. Conforme eu vou trocando a água, eu vou lavando ele. Parece até um aquário. Olha gente, como ele dobrou de tamanho. Tá de molho. Duas vezes eu troquei a água. E agora eu vou lavar e colocar para cozinhar. Vou cozinhar na panela de pressão. Não sei por quanto tempo. Aí eu volto aqui e falo para vocês. Aqui eu já coloquei dentro da panela de pressão. E agora eu vou colocar a panela de pressão. Tá bom com as drogas. O preto que soltou a água. Uma água roxa que ele sempre solta. Então vamos lá. Vamos mostrar para... Tomara que dê certo. Porque nem eu tenho certeza. Nem eu tenho certeza se vai dar certo. Aqui eu vou jogar a pimenta do reino. Comprem pronta. Assim, me mandem fazer fresca. Que essa daqui eu comprei. É. E também tá com zatar misturado. É um tempero indiano. Aí eu coloco um pouco dele. Churri, o nome dele. Eu não conheço. O moço falou que era muito bom de tempero. Então eu vou colocar um pouquinho dele. Tá bom. Vou colocar uma cebola picada. Eu costumo colocar cebola no meu feijão. Parece até uma sopa, né gente? Mas no final dá tudo certo. Aí tá sendo borracha. Agora eu vou colocar a panela. E vou esperar da pressão. Gente, olha que maravilhoso que ficou. Olha só. E agora eu vou temperar ele com esse alho. Pode colocar mais ou menos. Eu gosto desse alho bem douradinho mesmo. E esse feijão aqui, a quantidade dele pra mim é muita. Porque é só pouca pessoa aqui na minha casa. Mas eu congelo. Pra agradar um vegano, uma vegana, você faz um feijão assim. Pode dar até puro que eles vão se amarrar. No meu caso, eu me sentiria lisonjeada de comer um feijão desse puro. Puro e fresco. Se você gostar, você pode colocar salsinha, cebolinha. Esse é um dos pratos que eu mais acerto na cozinha, gente. É feijão. Então eu trouxe aqui no canal porque eu achei interessante. Assim, é uma coisa que a gente faz de bem. Então a gente tem que trazer pra compartilhar com as pessoas. Esse é um dos pratos que eu mais faço bem. Espero que vocês façam. Se vocês fizerem, me manda mensagem aqui. Eu agradeço. Beijos. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.